Gol! 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 Aps! Vai! Vai, mãe! O meu anote chameu, nem sabia! Agora é a hora de mandar! O que é isso que você... Vem tomar! 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 Come! Come primeiro! Come primeiro! Come primeiro! Depois tu chuta! Hum! Hum! Tá bom? Vem tomar! Vem tomar! Vem tomar! Vem tomar! Vem tomar! Vem tomar! Outro! O que você quer? Aqui ó! Pegar! Uh... Toma, Totô Totô Faz o gol Faz o gol Vai, ó Totô, vai a bola Vai, vai, vai Shoota 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 Car Car Goool Olha as galinhas Pode ser Cautela Peraí Aí, tá bom Peraí 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 Conta aí Lá Oi Peraí 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 atrás da galinha atrás da galinha vou atrás dela, bora aqui nada pega já foi pega a galinha, menino foi embora já foi eu vou atrás da galinha eu vou atrás da galinha eu vou atrás da galinha eu vou atrás da galinha